Então, oi, pessoal! Hoje é a nossa aula sobre civilização pré-colombiana. Hoje, eu e o professor Heitor, nós vamos trabalhar geografia e história. Vem com a gente, não perca a cabeça, mais uma aula. Bora pra aula, Conjunto! Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as civilizações pré-colombianas. Da onde surgiu esse termo pré-colombiana? Por que pré-colombiana? São civilizações antes de Colombo, por isso o termo pré-colombianas, ou seja, os europeus não tinham chegado ainda, Colombo, a figura Colombo, no continente americano. São três civilizações principais, os maias, os incas e os astecas. Eu gostaria de lembrar que essas três civilizações deixaram pouquíssimas marcas e as marcas que foram deixadas foram exterminadas pelos europeus. Esses povos tinham história, tinham uma cultura própria, tinham sistemas matemáticos bem desenvolvidos, sistemas de astronomia, já tinham civilizações urbanas, já tinham construído centros urbanos, só que, infelizmente, no processo de colonização, de exploração, eles foram dizimados. Suas culturas foram exterminadas, seus povos foram escravizados, foram mortos pela civilização europeia. Então, são povos que têm uma história muito importante pra nós aqui. No entanto, deixaram poucos elementos de sua história. Lembrando que, antes da chegada do europeu na América, nós tínhamos mais de mil línguas. Mil línguas que possuíam cultura, que tinham história e que não tiveram nem a oportunidade de contar a sua história, devido ao processo de ocupação do continente americano. Algumas situações importantes, por exemplo, dos incas. Os incas, hoje, geograficamente, é a América Andina, basicamente. Compreende ali todos os países que compõem a América Andina. Seria aí Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e um pouco do Chile. Outro traço importante dos incas é uma região montanhosa. Nós estamos falando dos Andes, nós estamos falando de uma porção montanhosa que compreende toda a América do Sul, a porção mais oeste que moravam em cidades. A cidade de Machu Picchu é um exemplo da civilização Inca. Aquilo que sobrou dessa civilização é que é um símbolo turístico aqui na América do Sul. Todo mundo já ouviu falar sobre Machu Picchu. Então, seria um exemplo bacana pra gente falar da civilização Inca. Outra civilização pré-colombiana muito importante foi a civilização Maia, que ocupa hoje a porção da América Central. Honduras, Guatemala, seriam exemplos de países que tinham essa civilização. E aí, por fim, os aztecas. Os aztecas ocupam o que seria hoje o México. Nós teríamos três civilizações distribuídas diante do continente americano. Os incas na América do Sul, na porção andina. Os aztecas na porção da América Central. E os maias no que seria hoje o México, a atual cidade do México, que ficaria na América do Norte. Bom, pessoal, como o professor William já falou com vocês, né? As características geográficas dos impérios, dos povos pré-colombianos, eu vou trabalhar mais as características sociais, as características culturais. Os incas, como ele disse, ficavam na região dos antes. E eles vão ter uma cultura totalmente voltada pra religiosidade. Os incas eram povos muito religiosos, né? Tanto que suas grandes construções, seus grandes templos, foram dedicados aos deuses, né? O principal deus inca era o sol. A capital do Império Inca ficava na cidade de Cusco. Havia várias outras divindades, como a lua ou o trovão. Então, todos os povos pré-colombianos, inclusive os incas, eles sempre vão ter uma ligação muito forte com elementos da natureza. Vão ser deuses pautados na natureza. A pirâmide social inca, ela era composta no topo pelos sacerdotes, uma camada mais baixa por nobres e uma camada mais baixa composta por escravos, que eram chamados de anaconas, que defendiam seus nobres, né? Seus chefes. Eles eram subordinados a esses nobres. Os incas acreditavam que havia um vale sagrado entre as cidades de Pisaque e Machu Picchu. E é ali que eles realizavam vários rituais em oferta aos deuses. A base da economia inca, e de quase todos os povos pré-colombianos, foi a agricultura e, quando havia necessidade, havia trocas. É um comércio à base de trocas. Em alguns momentos houve o ouro, né? Já que a sociedade inca tinha muito ouro envolvido, houve o ouro sendo usado como moeda de troca. Os incas não desenvolveram escrita. Dos três povos pré-colombianos, eles foram os únicos que não desenvolveram o sistema escrito, porém desenvolveram um sistema numérico para fazer contagem das demandas agrícolas. O sistema de contagem inca vai ser chamado de quipos, né? Que eram cordas onde ali eles faziam a contagem de tudo que eles precisassem no império. A agricultura inca é notável e eles tinham uma série de rituais em homenagem aos deuses da natureza. Um outro povo pré-colombiano foram os aztecas, né? Ele é considerado o povo mais guerreiro. Era um povo que gostava muito de trabalhar essa parte da guerra. A capital do Império Azteca foi Tenochtitlán, que ficava onde hoje se localiza a cidade do Novo México. A pirâmide social era composta em basicamente só duas camadas, né? A camada mais alta, onde ficavam imperadores, nobres, sacerdotes, e uma camada mais baixa, com camponeses, trabalhadores, artesãos. Os aztecas também desenvolveram uma série de rituais, tinham pinturas bem desenvolvidas. Os aztecas desenvolveram uma série de obras de drenagem, né? E várias técnicas agrícolas, inclusive aprendendo a plantar em milhas flutuantes, eles desenvolveram o que chamavam-se chinampas. Os principais deuses aztecas eram o sol, o trovão, também as divindades. Além da valorização que os aztecas davam ao milho, né? Ao deus milho. Os povos pré-colombianos também tinham essa relação muito próxima a valorizar os elementos da natureza, o alimento, né? Assim como os indígenas do Brasil. As pirâmides aztecas que eram construídas, na maioria das vezes eram usadas para sacrifícios humanos. Então, haviam rituais onde eles, para acalmar os deuses, levavam a pessoa para o topo da pirâmide, cortavam sua cabeça, tiravam o coração e jogavam essa oferenda aos deuses, né? O sangue derramado nos degrais das pirâmides aztecas. E o terceiro povo pré-colombiano foram os maias. Os maias tinham uma divisão social parecida, só que também havia três partes dessa pirâmide. A parte de cima estavam os nobres sacerdotes, na parte do meio ficavam os cobradores de impostos e chefes de cerimônia, e na parte de baixo da pirâmide os artesãos, os trabalhadores urbanos e os camponeses. A civilização maia também desenvolveu uma série de técnicas aprimoradas de agricultura e de irrigação, o que também dá um ponto aí de importância para esse povo, né? Um povo muito avançado. Os três povos pré-colombianos no geral são avançados, né? Se formos analisar, os indígenas também são povos pré-colombianos, mas não entram nessa categoria, porque eram povos, em termos tecnológicos, um pouco inferiores às três civilizações da América. As principais cidades dos maias eram Tical e Tichen Itza, e também havia aí os elementos dos deuses, né? Faziam-se oferendas ao sol, à lua, à chuva. Os aztecas também tinham uma economia agrícola e também faziam muitas trocas de mercadoria. Para indicação de filme, a gente pode trabalhar alguns. 1492, a Conquista do Paraíso, que é quando Colombo chega, a América começa a desbravar, mostra um pouco as dificuldades que Colombo teve para conseguir fazer essa viagem. E o filme, que é um desenho, mas acaba sendo aí mostrando um pouco de elementos, até das três civilizações, é o filme O Caminho para El Dourado. Mentira! Eu coloquei O Caminho para El Salvador. É para El Dourado mesmo, né? O filme, O Caminho... Não sei se... Para, fala aí! Grava sério, para de... O Caminho para El Dourado, que é um desenho da Disney, mas dá para, apesar da visão norte-americana, do processo, dá para ter aí um pouco da noção desses povos. Inclusive das construções, é bem interessante de trabalhar isso. É isso, pessoal. Se inscrevam no canal. Eu vou deixar no link algumas indicações, algumas referências para que vocês possam pesquisar mais sobre esses povos, né? A nossa aula sempre é rápida, dinâmica. Às vezes não dá para dar todas as informações, mas aí a gente vai deixar esses links para vocês poderem criar essa autonomia de estudo. Não perca a cabeça, vem com a gente. Vamos que é sucesso!